Confira tudo o que rolou nos bastidores da gravação do vídeo da nova campanha da Favip. Mais de 20 alunos se envolveram nas gravações da campanha institucional da faculdade. Vai ser estudante Favip, mostrando a Favip, como é a Favip, porque eu faço a Favip. Está sendo uma experiência legal, maravilhosa e permite aos alunos participar mais das atividades da instituição. Foram gravados mais de 10 vídeos e vários ensaios fotográficos. Em todos eles, os alunos da Favip participaram como protagonistas. Quem em casa vai assistir o VT novo da Favip vai ver a atuação dos alunos e o quanto eles ficaram bem em cena. Precisamos mostrar para o mercado que os alunos externassem o que ia ser Favip, o consentimento dele, qual a realização de vestir essa camisa. Então foi muito bacana, nós brifamos junto com a agência e a gente entendeu a proposta perfeitamente bem e conseguimos montar um cast muito bom e a nossa expectativa é que tenha uma campanha perfeita. Até o nosso próximo encontro!